Então, agora, já com a gravação e com a transmissão, boa tarde a todos os presentes. E a gente vai tratar hoje, se vocês olharem aí no cantinho, que agora nem sei mais onde é, nós temos aqui algumas, aqui na informação, eu acho, da sala, tem lá a pauta, que é uma pauta única, que a gente vai falar sobre a proposta das decanias sobre o retorno presencial, está aqui, eu estou me dispondo aqui para quem está no YouTube. Então, o primeiro é avisos, o segundo, a apresentação dos decanias sobre o retorno presencial e o terceiro, assuntos gerais. Se vocês clicarem no izinho, aí embaixo na tela, vocês vão ver também, inclusive tem o, no finalzinho, eu acredito que tenha os documentos que foram anexados. Tem sim aqui. Sim, tem sim aqui os documentos anexados, que foram os documentos que alguns dos decanos disponibilizaram. Então, em avisos, a CAEG ou a DEPAI tem algum aviso para dar? Oi, boa tarde, não tem ou não? Então, a CAEG não tem ou não? DEPAI, Mônica, tem algum aviso da DEPAI? Acho que não. Não pode ver, não pode ver se dá tempo. A Escola de Arquivologia levantou a mão, já vou passar a palavra, antes eu vou dar o aviso da DEPRAG, que é o seguinte, vocês deviam estar, principalmente os coordenadores de curso, estavam em contato com o Danilo, que é o servidor lá da Prograde, com algumas, algumas, assuntos relativos à manutenção de cadastro de alunos, que é uma das coisas que a gente faz na DEPRAG. É só avisar que o Danilo saiu da Unirio, ele passou em outro concurso, e eu estou com essa vaga agora em aberto. Então, no momento, deu uma parada, porque eu ainda não passei para ninguém, ele saiu justamente numa época em que alguns estavam de férias, então eu estou remanejando lá o pessoal para atender essa demanda, de substituir o Danilo nessa interlocução com as escolas, em relação a cadastro de alunos. Em termos de, agora, de inscrição, eu tenho a escola de arquivologia, por favor. Opa, bom, boa tarde a todos aí, formalizando. Em termos de informações gerais, de informes, era só para pedir, para a gente reforçar, junto aos colegas, a necessidade de abertura de e-mail institucional para as nossas comunicações. Eu acho que é importante a gente reforçar isso, sobretudo quando a própria instituição começa a exigir que a participação se dê pelos e-mails institucionais. Isso talvez nos evite alguns problemas futuros aí. Era só isso. Obrigado. Sim, isso me permita comentar, Flávio, é uma coisa que na Prograde a gente tem insistido bastante, inclusive para a participação na reunião de Câmara, a gente sempre pediu o institucional, mas a gente ainda tem uma resistência. Eu, na escola, vou parar de enviar e-mail para professor da escola que não tem e-mail institucional. Vou parar. Eu já me pedi para incluir algumas pessoas num drive de um grupo de trabalho, eu pedi o e-mail institucional. Mas vamos lá, temos também a inscrição da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Não, é só para comunicar que eu também... Boa tarde a todos, né? Desculpem. Sobre a gravação, eu gravei a nossa reunião de colegiado no dia 11 e recebi aquele comunicado que quando fosse processado a gente ia receber, mas tem dois dias e a gente não recebeu a gravação. Aí eu não sei se vai acontecer também com essa. Aí é só para informar isso, de repente... Provavelmente a gente tem que ficar de olho nisso. Eu estou gravando no YouTube, então pelo menos a gravação vai ficar no YouTube, não tem problema. Ah, então está ótimo. Era só para... Eu estou gravando a gravação automática no YouTube, mas para as nossas aulas isso é bastante importante porque se for o caso a gente precisa começar a usar o Meet, né? Que é outra ferramenta que a universidade disponibiliza, quer dizer, a universidade disponibiliza. A Microsoft deu de graça assim como o Google deu de graça, pode tomar a hora que quiser, né? Assim como o Google está fazendo. E a... E aí, quer dizer, eu vou começar a usar o Meet para evitar qualquer problema, né? Bom, então eu acho que não temos mais nenhum... É o Teams, né, Angelo? É o Microsoft Teams, isso, isso, isso. Condenação enfermagem levantou a mão. Boa tarde a todos e todas. Na verdade, é só para adquirir uma informação. Os nossos alunos, alguns dos nossos alunos foram contemplados nesse auxílio emergencial sobre o SIM card. e alguns já estão com previsão de colação de grau. E eles estão preocupados se precisa devolver e se caso precisem devolver, como deverá ser feito esse procedimento. Aí, assim, como o edital saiu junto com a Prograde, a Praia retornou falando que não é com eles. Aí eu gostaria de saber se é com a Prograde, se tem essa informação. muito obrigada a todos. Olha, eu não tenho, eu estou com um problema aqui no layout, estou tentando na transmissão, mas não estou conseguindo botar. O Flávio está sendo a estrela da nossa transmissão, porque o vídeo dele está grande e eu não consigo tirar, mas tudo bem. Não é culpa sua, não, Flávio. É culpa minha, a experiência aqui com a transmissão e condição ao mesmo tempo. Mas o... Eu não tenho informação exata, mas eu posso tirar a imagem dele. Eu vou dar uma verificada com o pessoal, porque eu não tratei direto com isso. Não sei se a DEPAI tem alguma informação, tem, Mônica, em relação ao simcard de devolução, porque eu sei que a gente estava fazendo a substituição no caso, quando o aluno perdia, alguma coisa assim. O aluno de devolução tem que verificado. Oi, Ângelo. Eu também não tenho a informação. O que eu sei é que eles são renovados, né? Então, eu imagino que não vai haver renovação no caso do aluno estar formado. Mas eu também repassei a pergunta para a Proad. Está ótimo, gente. Muito obrigada aí por essas informações. É questão mesmo só para os alunos que se formam, né? Precisam do nada consta e alguns manifestaram essa preocupação. Mas obrigada. Professora Andréia, desculpe, o áudio estava fechado. Só para ti. O Flávio está grande só para você, para nós. Sim, é na transmissão do YouTube que eu estou tentando consertar aqui. E quando você vai no teu Meet, quando você passa o professor em cima da imagem do Flávio, você observa que não está marcado aquele alfinetinho que tem o desenho do alfinete, do microfone e da trava, né? Se você clicar no alfinetinho, aquela pessoa vai ficar projetando maior. Sim, é o meu travou. O meu travou. Mas a minha questão é uma preocupação que surgiu numa reunião lá da escola, que é com os estudantes formandos em relação ao e-mail institucional, que é o que a gente tem, né? De contato com muitos deles, especialmente após o período remoto. E aí, no momento em que ele se forma, se esse e-mail institucional ele é cancelado, como me parece que é o praxe, né? Quando você perde o vínculo com a instituição, a gente pode ter problema com o setor de diploma para entrar em contato com eles e nosso em relação ao estudo dos egressos. Não, professor, o que eu tenho da DTIC é que o e-mail institucional ele é vitalício. O aluno, ele leva ele depois que se forma. Ele não é cancelado, não. Assim como o acesso ao portal também. Também é vitalício. Eu tenho até o meu e-mail do FRJ. Então, óbvio. Eu tenho que ter 20 anos atrás. É, a DTIC também leva. O meu da UFRJ. Porque a gente conhece o professor que já se aposentou e perdeu o e-mail institucional, a partir da aposentabilidade. Mas isso pode ter mudado com o tempo. Então, óbvio. Provavelmente. Bom, então, eu acho que não temos mais nenhum inscrito. Eu estou com muita dificuldade aqui de pilotar, porque o meu computador ficou bastante lento em fazer a transmissão no YouTube e fazer também a... Embora eu tenha ninguém assistindo no YouTube, mas é importante ficar a gravação lá. Então, eu vou... Ó, tem uma pessoa agora. Deixa eu só... Peço desculpas só para eu conseguir corrigir aqui. Agora eu já consegui corrigir o meu leal de André. Era isso mesmo. Eu tinha apertado sem querer o alfinetinho. Aí estava presa a imagem dele. Agora foi. Bom, então, acho que a gente pode passar... Tem mais algum inscrito? Deixa eu ver. Estou com a mão levantada. Não. Então, acho que a gente pode passar a apresentação dos decanos. Eu havia pedido que os decanos fizessem uma apresentação, mandaram os documentos, que eu acredito que muitos, se tiveram tempo, puderam ler. e eu gostaria de... O professor Newton pediu para avisar que ele tinha uma colação de grau que ele iria fazer rapidamente, só abrir e viria para cá, acho que ele não chegou ainda. Já estou ótimo. Já está, que ótimo. Então, eu gostaria de começar com as apresentações. Quem é o primeiro decano que gostaria de apresentar? Eu posso começar, sem problema. Então, vamos lá. CCBS? É, CCBS. Caetano. Então, vamos lá, então. A palavra está com vocês. Então, boa tarde a todos e todas. Eu tomei a liberdade, professor Ângelo, de preparar um PowerPoint e gostaria de apresentá-lo, então. Então, sem problema. Sem problema, pode, claro. Tá, então. Então, vamos lá. Estou tomando uma surra aqui Só para localizar o arquivo direitinho Só um instante, por favor Se demorar, eu espero, não tem problema não Obrigado pela paciência, professor Então, boa tarde a todos e todas Eu vou... Então, essa primeira imagem Eu tentei, eu pensei em apresentar o retrato Do que foi, o que está sendo Melhor dizendo, as atividades presenciais No âmbito do CCBS Durante esse semestre de 2021-2022 Então, eu reuni aqui Nesse primeiro slide Os 26 departamentos Que compõem, departamentos de ensino Que compõem o CCBS As unidades ao qual eles estão vinculados O número de disciplinas Que foram oferecidas O número de turmas Porque, às vezes, para uma mesma disciplina Você pode ter turmas diferentes Em horários, turnos distintos E desse total de turmas O quantitativo de turmas Que ocorreram no modo presencial Então, ao final dessa coluna A gente tem um total de turmas oferecidas 340 Ao final dessa outra coluna A gente tem um quantitativo De 69 turmas que ocorreram no modo presencial E isso dá um percentual que está aqui embaixo Que é de 20,3 Então, do total de 340 turmas oferecidas Cerca de 20% Compreendeu atividades Que foram realizadas presenciais Que estão sendo ainda realizadas Em algum grau De modo presencial Um outro também Retrato desse retorno Às atividades presenciais Está representado aqui Pelo total de docentes Para cada um dos departamentos E na coluna seguinte O total de docentes Que retornou Para as atividades letivas presenciais Aqui as atividades letivas A gente tem no CCBS Um quantitativo maior De docentes Que já estão Realizando atividades presenciais Nos seus laboratórios de pesquisa Em laboratórios Em atividades de extensão Mas aqui A gente está expressando O retorno para as atividades letivas Então, da mesma forma No final dessa coluna A gente tem um somatório De docentes Para o CCBS E no final dessa outra coluna Um somatório de docentes Que apresentaram Algum retorno Às atividades letivas presenciais E isso remonta A um percentual De cerca de 31% Na imagem seguinte A gente está expressando Esses dois indicadores Indicador 1 Seria o número de disciplinas Com atividades presenciais Dividido pelo número total De disciplinas ofertadas E o indicador 2 O número total de docentes O número de docentes Em atividades presenciais Desculpem Dividido pelo número total De docentes De uma dada unidade E aí a gente expressa Esses totais Por cada uma das seis Escolas e institutos Do CCBS A gente observa claramente Que as escolas de enfermagem Alfredo Pinto E a escola de medicina E cirurgia São as que apresentam O maior percentual De retorno Para as atividades Presenciais letivas E isso a gente consegue entender Como sendo Decorrente Do retorno Que foi bem antecipado Dessas escolas Para essas atividades Então as escolas Tanto de enfermagem Quanto de medicina E cirurgia Desde 2021 Já apresentam Algumas atividades Principalmente Os estágios Obrigatórios Os internatos Sendo realizados De modo presencial Nas outras unidades Esse retorno Foi muito mais tímido Com relação A instrução normativa Então todos os centros Elaboraram As suas respectivas Instruções normativas Dispondo sobre Como E quando Deveria De que maneira Deveria ocorrer Esse retorno Das atividades Presenciais No CCBS A gente no Conselho de Centro Do mês de outubro Decidiu pela Constituição De um grupo De trabalho Constituído Por representantes Dos três segmentos Docentes Discentes E técnicos Administrativos A versão final Desse grupo De trabalho Foi constituída Por 13 membros O segmento Técnico Administrativo Não indicou Representantes Então ficou sendo Constituído Por 11 Docentes E dois Discentes Esse GT Fez uma Minuta De resolução A época Nós estávamos Chamando esse documento De resolução Que começou A ser apreciada Pelo conselho De centro Numa sessão Extraordinária E aberta No dia 23 De novembro Essa sessão Foi interrompida Foi suspensa Nesse dia E foi retomada Em mais seis Datas Subsequentes 25 de novembro 29 de novembro 2 de dezembro 7 de dezembro 13 de dezembro E por fim No dia 16 De dezembro Houve A aprovação Do documento Completo Conseguimos Esgotar O debate A discussão Sobre o assunto Então esse documento Final foi resultado De um debate Longo e exaustivo Privilegiando A participação De todos Então em dezembro No dia 20 De dezembro Foi publicada A instrução Normativa Do CCBS A instrução Normativa Número 1 De 2021 Que dispõe Sob a ampliação Das atividades Presenciais De modo seguro No âmbito Do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde Da Unirio Eu destaquei aqui Alguns pontos Que eu acho Que merecem Talvez um destaque Maior Uma ressalva maior Então primeiro O artigo Primeiro Que estabelece Uma ampliação Das atividades Presenciais Imediatas Para as atividades Acadêmicas E atividades Administrativas E com relação As atividades Letivas Foi decidido Por essa maior Ampliação Somente a partir De 2022 1 Porque CCBS Considerou que já Existiam atividades Presenciais Sendo realizadas No centro No âmbito do centro As suas diferentes escolas Atividades que haviam sido Planejadas Desde o momento Da oferta De disciplinas Aprovada Nas diversas instâncias Nas instâncias De departamento E colegiado De curso E que por isso Não deveríamos Fazer uma Não deveríamos Desconsiderar Todo esse planejamento Que havia sido Realizado antes Porque isso Traria problemas Não só Para os professores Mas também Ao segmento Discente Nas etapas Que se seguem Da instrução Normativa Aqui na página Seguinte Falando dos fatores E condições De saúde Aí é uma Simples transcrição Daquilo que está Previsto Nas instruções Normativas Do Ministério Da Economia Na portaria Do MEC E na instrução Normativa Da reitoria Da Unirio No artigo Sétimo Aí tem um aspecto Que merece Ressalva Que é a questão Da obrigatoriedade Da apresentação Do comprovante De vacinação Para a COVID Essa não foi Uma decisão Fácil E unânime Dentro do centro Mas foi A decisão Final E aqui com relação No artigo Décimo terceiro Com relação No artigo Décimo quinto Desculpem Com relação As atividades Letivas Propriamente ditas Que teriam Essa ampliação Para além Do que estava Previsto Na oferta Aprovada Para o semestre 2021-2 A gente pensou Na sequência Sendo feita Da seguinte maneira Os departamentos Por ocasião Da aprovação Da oferta Da disciplina Já iriam Explicitar Aqueles conteúdos Aqueles componentes Curriculares Que incluiriam Atividades Presenciais Seja De modo Parcial Ou integral A depender Das peculiaridades De cada disciplina Isso seria Aprovado No departamento Isso seria Explicitado No plano De ensino Das disciplinas Seria submetido Ao colegiado Do curso O curso Aprovaria A oferta Dessas disciplinas Na presente forma Essa informação Estaria constante Do portal Do aluno E o aluno Quando fizesse A opção Pela inscrição Na disciplina Estaria ciente E se fizesse A opção De se inscrever Naquela disciplina Concordando Com a realização Das atividades Presenciais E por fim O artigo 18º Ele prevê Exatamente Essa situação De grande instabilidade Em que nós Ainda nos encontramos Então ele prevê Que todas as medidas Contidas na instrução Normativa Poderão ser alteradas A qualquer momento De acordo Com a situação Epidemiológica Do município De Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro E de sua região Metropolitana E com a atualização Dos normativos Internos E do serviço Público Federal Então esses aspectos Foi o que eu Decidi Apresentar aqui Para os senhores Membros da Câmara De Graduação E estou à disposição Para tentar esclarecer Qualquer dúvida Eu estava demorando A abrir meu microfone Obrigado Professor Temos uma mão levantada Mas eu queria Propor o seguinte Nós estamos vendo Essas apresentações Elas são importantes Para a gente Aqui na Câmara Não só para saber O que está acontecendo Mas também Para direcionar As nossas ações Para o futuro Principalmente agora Para 2022 Então eu gostaria Eu gostaria de propor Eu queria saber O que vocês acham Que a gente Fizesse Tivesse as apresentações Dos decanos E depois A gente pudesse fazer Uma discussão Uma discussão Conjunta Vocês concordam? Vocês acham Menos Ok Então Então podemos Passar Então a próxima Apresentação Quem seria? Temos ainda O CC Me coloca à disposição Pode não Então Pode ser? Se dizem Isso Para nós Simples Se dizem Pode não Pode Pode então A palavra é sua Então tá bom Boa tarde A todos Eu não tenho aqui Uma apresentação Igual O que o Henrique fez Eu vou falar De uma maneira Um pouco mais informal Mas Se julgarem necessário Eu posso mostrar aqui A instrução normativa Que a gente compartilhou Então Vamos fazer o seguinte Eu vou primeiro Falar O que a gente planejou E depois eu vou dizer O que aconteceu na prática Eu acho que vai ficar Um pouco melhor assim Então assim Do ponto de vista Do planejamento A gente teve A nossa instrução normativa Aprovada No dia 26 de novembro Ela teve uma pequena Alteração recente Agora nessa semana Eu já vou comentar Sobre isso E foi justamente Assim No dia Que saiu a instrução A normativa Essa última Dizendo que a gente Deveria voltar Todo pro trabalho remoto Mas essa instrução normativa Foi elaborada No dia 26 de novembro Aprovada em reunião De conselho de centro E a gente conseguiu Sem muita discussão A não ser alguns pormenores Materializar a estratégia Que a gente já havia pensado E essa estratégia Foi o seguinte Em primeiro lugar A gente considerou Que as regras Que haviam sido Estabelecidas anteriormente Elas não tinham sido Revogadas Então a nossa estratégia Foi tentar fazer Uma proposta De conciliação Então já No primeiro artigo Da instrução normativa Que o conselho aprovou É dito o seguinte As regras estabelecidas Para o semestre Letivo vigente Aprovadas pelos Conselhos superiores Tanto para a graduação Quanto para a pós-graduação Deverão ser Integralmente respeitadas Até o final Do respectivo semestre Ou até que novas normativas Contendo alterações Para estas regras Sejam emitidas A de referendo Pela reitoria Ou aprovadas Pelos conselhos superiores Então o que a gente fez Agora voltando Para uma linguagem Mais informal O que a gente fez Para adaptar É o seguinte A gente ia Selecionar Algumas disciplinas Para serem ofertadas De modo presencial Porém Essa oferta Ela teria que ser Transmitida O aluno Não seria obrigado A estar presente Na aula E o docente Que estaria dando Essa aula Teria que transmitir Online Exatamente Como ele fazia Anteriormente Então Facultando Que o docente Pudesse estar presente Ou acompanhando A aula De maneira Remota Então isso daí Aparece Nos Artigos Subsequentes Então o artigo Segundo No caso de realização De aulas presenciais Para uma determinada Disciplina Os discentes Matriculados Nesta disciplina Têm a opção De acompanhar A disciplina Em modo presencial Ou remoto Podendo ser alternados Os modos Pelo discente Ao longo Da disciplina E além disso Os horários Previamente estabelecidos Aí seria um terceiro artigo Previamente estabelecidos Para as disciplinas Dos cursos De graduação E pós-graduação Do CCT Ficam todos mantidos Sendo que apenas As aulas síncronas Podem ser candidatas A serem realizadas Na modalidade presencial As quais Deverão ser transmitidas Em tempo real Para que os alunos Que não estejam presentes Consigam acompanhar Essas aulas No modo remoto E adicionando Um parágrafo Que quaisquer prejuízos Em função De algum insucesso Na transmissão Das aulas presenciais Deverão ser compensados Posteriormente Conforme entendimentos A serem estabelecidos Sob demanda Caso a caso Entre docentes Coordenação E alunos prejudicados Então voltando Ao planejamento Então essa foi a ideia Para viabilizar a ideia Então a gente teve Todo um cuidado De verificar os espaços Do CCT Então essa foi Uma outra preocupação Que surgiu Já na época Que veio Aquela ordem judicial Do desembargador E etc Então foi feito Todo um planejamento E várias Várias ações Em conjunto Com a PROAD E quando eu falo PROAD Eu estou falando Mais especificamente Com o setor De manutenção Para que a gente Pudesse ter Banheiros Em condições De uso Principalmente Os femininos E aí a gente Está falando De iluminação A gente está falando De água A gente está falando De portas Abrindo e fechando De maneira adequada Ventilação Nas salas A gente viu Que as nossas salas Todas tinham Ventilação Já encurtando A conversa A gente Praticamente Só isolou Duas salas Por problema De infiltração Em mofo E nós também Colocamos Os auditórios Disponibilizamos Os auditórios Para também Poderem ser usados Para fins de aula E além disso Também solicitamos A verificação Dos filtros De ar-condicionado Principalmente Nesses ambientes Maiores Então nós Nós preparamos Todo o ambiente Para a gente Ter espaços Que pudessem Receber Essas turmas Presenciais E fizemos Um planejamento Conforme As autodeclarações Emitidas Pelos docentes Eu infelizmente Não tenho aqui Os dados De percentual Por departamento Mas Posso adiantar Para vocês Que não Foi um problema Ter muitos Docentes Com autodeclaração Impedidos De darem Essas aulas presenciais Que seriam transmitidas Também E elaboramos Então Um programa Com aulas Com cada curso Colocando Essa estratégia Em ação Então No caso Do CCT É um centro Muito menor Do que o CCBS Do que o CCH A gente está falando De três cursos De graduação Um curso De mestrado Acadêmico Um curso De doutorado Acadêmico Um curso De mestrado Profissional Esses aí Acontecendo De maneira Presencial E aí Começamos A fazer Uns testes Então Numa primeira Semana Com Um conjunto De turmas Um pouco Mais reduzidas Porque algumas Coisas Precisavam Ser verificadas Como é que ia ser Essa história Do professor Em sala De aula Tendo que transmitir A sua própria aula Já que a gente Não tem um ambiente Planejado Para isso Como é que faz Para a pergunta Do aluno Que está na sala De aula Ser ouvida Por quem está No modo remoto E Uma questão De uma Uma semana e meia Dois semanas Isso mais ou menos Foi acertado Então tinha A situação De auditório A gente colocava Uma caixa de som O aluno Perguntava no microfone E em várias outras aulas O que aconteceu É que o aluno Que estava No presencial Ele assistia a aula Também com seu celular Com seu celular No mute E quando ele ia Fazer uma pergunta Ele abriu o áudio Do seu celular E ele fazia No seu celular Então assim Foram alguns arranjos Que foram acontecendo De maneira espontânea E esses ajustes Foram ocorrendo Então assim Vou voltar aqui Rapidamente Para a normativa E depois eu vou dizer O que aconteceu Do ponto de vista prático Já que o aluno Ele poderia estar presencial Mas poderia também Estar remoto Então o que aconteceu Então voltando aqui Para a normativa Tem um artigo Eu não vou entrar em detalhes Falando de como é Que tinha que ser A seleção dessas disciplinas Que ia acontecer Em modo presencial Que tinha que respeitar Toda a questão Dos locais Das condições De biosegurança Fala aqui Que questões Dos auditórios Fala aqui também Que essa Seleção de disciplinas Que vão acontecer De forma presencial Poderiam ser revistas A cada 15 dias Com aviso Antecipado aos alunos De qualquer mudança Nós também Aprovamos Sem maiores problemas Que a circulação Vou até ler aqui Como ficou o artigo A circulação E o uso Das dependências Do CCT Fica condicionada A comprovação De completude Do esquema vacinal Sejam de duas doses Ou dose única Esse último No caso Do fabricante Janssen E alguns parágrafos Aqui que foram Adicionados Posteriormente Em função Da questão Da operacionalização De como é Que seria Esse controle De acesso E a obrigatoriedade De utilização De máscaras Em todos os espaços Do CCT Com distanciamento De um metro Sempre enquanto Houver ingestão De alimentos Ou de líquidos Então eu vou agora Para não ficar muito longo Eu não tenho Não ler a normativa inteira Eu acho que eu já li aqui Os pontos principais O que que aconteceu? Nós Conforme o curso Houve uma maior Ou menor Adesão Dos alunos A possibilidade De assistir as aulas De maneira presencial No curso De engenharia de produção A gente verificou Que houve um pacto Isso foi pactuado Entre os docentes Que eles não compareceriam Presencialmente Todos ficariam remotos Então o que aconteceu No curso De engenharia de produção É que vários professores Iam para a Unirio E da sala de aula Apresentavam A aula remota Alguns Em alguns momentos Começaram a fazer isso Da sua própria Sua própria mesa de trabalho No curso De licenciatura Em matemática Houve uma adesão maior Uma certa empolgação Inicial Desses alunos Estarem presentes Houve turmas Que metade Ou até um pouco Mais da metade Dos alunos Estiveram presentes Principalmente Dos períodos Mais novos Digamos assim Os calouros Que queriam Estavam ansiosos Por ter esse contato Com a universidade Os professores Também muito animados Com esse contato inicial Mas é importante Frisar aqui Que os cursos No CCT Eles ocorrem No turno Tarde e noite E boa parte Das disciplinas À noite No caso Do curso Licenciatura em matemática O curso Todas as disciplinas Estão à noite E o que aconteceu É que os alunos Estavam encontrando Uma Unirio Muito vazia Muito erma Escura Saindo para pegar ônibus E poucos ônibus Circulando Então começou A haver um certo temor Dessa saída ali Começou a não ser Um ambiente Muito receptivo Nessas condições O que anteriormente Não acontecia Então o que começou A haver É que esses alunos Paulatinamente Começaram a desistir De estarem Presentes Às aulas Então a mesma situação Aconteceu Com os alunos De informática Que teve uma adesão Inicial em menor grau Os alunos Da pós-graduação Tiveram uma adesão Em maior grau No início Também Aos poucos Foram Sumindo E optando Pelo modo remoto Então atualmente Eu acho que quase Não tem disciplina Com aluno Indo presencialmente Assistir aulas Nós Para finalizar Nós acrescentamos Dois parágrafos Parágrafos Na redação Anterior E aprovamos Isso Na última Segunda-feira Um parágrafo Foi no artigo 3 Que falava Dessa questão Das disciplinas Perdão Que falava Dessa questão Das atividades Perdão Das aulas Síncronas Serem candidatos A modalidade presencial E a gente colocou Um parágrafo aqui Dizendo que Poderão ser realizadas Atividades presenciais Complementares Para fins de esclarecimento E ou aprofundamento Das disciplinas Em horário Previamente acordado Entre professores E alunos Das respectivas disciplinas Consciência Da coordenação De curso Porém Sem obrigatoriedade De presença Dos discentes A transmissão Em tempo real Nesse caso Não é obrigatória Para essas atividades Então isso aconteceu Do professor Marcar uma reunião Para tirar dúvidas Com contingente maior Dentro de um laboratório E a gente achou Que não tinha nada Amparando Esse tipo de prática Então a gente resolveu Colocar esse artigo E a gente fez Uma outra modificação Porque a gente Tinha solicitado Que todos os servidores Apresentassem O comprovante De vacinação Obtido pelo ConnectSUS Em formato PDF E logo depois Começou a ter Aquelas instabilidades No sistema E aí a gente Voltou atrás Nessa decisão E a gente pede Que preferencialmente Essa comprovação Seja realizada Através Do comprovante Obtido via O ConnectSUS Mas não Condicionamos Que seja Obrigatório Nessa forma Então é basicamente Isso que eu tinha Para falar De maneira Bem rápida Acho que A ideia era um pouco Essa Sem que ser Bastante enxuto E mais à frente Aqui eu fico à disposição Para tirar as dúvidas De vocês Concluo Obrigado Professor Sidney Então temos ainda O CCH O CLA E o CCJP Para apresentar Eu posso Ângelo Se você permitir Claro Então professor Newton A palavra é sua Bom Boa tarde a todos Agradeço A presença E a disposição Para ouvir Esses relatórios Pelo menos De modo sintetizado E é isso que eu me proponho Aqui Até porque Como a documentação Foi enviada Para vocês Eu vou tentar Na verdade Só esmiuçar Muito rapidamente Muito mais A metodologia Empregada Pelo CCH Do que E talvez Ao final O resultado Dessa metodologia Eu acho Que é muito importante Pontuar Para os colegas Que primeiro E eu acho Que eu não falo Sozinho Nem falo reclamando Mas teve uma novidade Nessa retomada Que foi Essa participação Efetiva E necessária Por parte Dos decanos A partir Dessa normativa Publicada pela reitoria Então uns mais Outros menos Foram pegos De surpresa Para ser De certo modo Protagonista Num trabalho Que de fato É muito complexo Porque envolve Uma série De jogo de forças De colegiados Etc Então até Entre aspas Me compadeço Com os meus Colegas decanos Porque sei Que a burduada Não foi fácil Ter sido chamada Numa reunião Extraordinária Em pleno 5 de novembro Dizendo que as aulas Têm que se iniciar O quanto antes Isso é um primeiro dado Para o caso O CCH O CCH Entendeu desde o início E tão logo Foi publicado Que se tratava De um constrangimento Judicial Logo Por se tratar De constrangimento Judicial E para boa Relação Com o judiciário O que se espera É que se fundamente Inclusive As dificuldades De retomada Se fosse Uma portaria Do MEC Aí não tem Para onde correr Porque o Ministério De educação Se baixam A portaria Gostando Não gostando É execute-se Mas em caso Judicial Até segunda ordem Nós somos Constrangidos A fazermos Certas ações Mas se também Tivermos boas Justificativas Do porquê Não a fazemos Também nos protegemos E foi essa A primeira perspectiva Do CCH Entender Que não era Uma correria Para que todo mundo Tivesse que voltar A contrapelo A assumir Novas E permanentes Responsabilidades Diante de um quadro Tão complexo Que é esse De excepcionalidade Então Esse é o primeiro O primeiro Roteiro O segundo CCH E aqui tem Vários colégios De CCH Presentes Fizemos uma Colocamos uma ênfase Na condição Dicente Ou seja Não era só A dificuldade Do docente Nem do técnico Mas também A dificuldade Dos dissentes Para particularmente Aqueles que estão Em vulnerabilidade Social Então Toda a instrução Normativa Foi pensando Nesses dois Extremos De fala Primeiro É um Constituto judiciário E temos que ter Bons argumentos Caso não consigamos Retomar Do modo Que se espera Segundo Levar em consideração As dificuldades Dicentes Dentro desse jogo Porque Está com todo mundo Já Daquela De que o ensino Seria remoto Até o final Do semestre Posto isso Foi produzida Uma instrução Normativa No dia 22 De novembro E que Ela tem Quinze Considerações Introdutórias Fazendo referência A uma série De regulamentos Internos Externos Inclusive Ao constrangimento Judicial Enfatizando Isso Essa instrução Tem treze Artigos E esses treze Artigos Estão divididos Em nove Títulos E esses nove Títulos Basicamente São Mapeamento Das salas Para atividade De ensino Quais seriam A locação Das turmas De que modo Se procederia Da impossibilidade De sente Que é o artigo Terceiro Como ocorreriam As aulas presenciais A condição Dos técnicos administrativos A permanência De realização Dos concursos Públicos E processos Seletivos Caso fosse possível Tendo prioridade Para esse tipo De evento Da circulação Do campus Do acompanhamento Da retomada E dos prazos Então a instrução Normativa Do CCH Tem esses quatro Esses nove Títulos Divididos Em treze Artigos E também Fizemos um anexo Explicitando A essa instrução Normativa Todos os encaminhamentos Que seriam feitos É Instituindo Ou deixando claro Qual seria a instância Responsável E qual a instância Acionada E qual o fluxo De informação Para que esse plano Pudesse ser executado Nesse sentido Agradeço Publicamente Aos chefes De departamento Corredores de curso Diretores de escola E faculdade Corredores de pós-graduação Diretórios acadêmicos Números e laboratórios Nós fizemos reuniões Prévias Antes da aprovação Com esses setores Ouvindo cada um Dos setores Quais seriam As dificuldades Que cada qual teria Porque vocês sabem Que são setores diversos Às vezes Uma facilidade Para um setor É uma dificuldade Para outro Então Tabular Essa possível Essa possível Fricção De interesses Era a função Da decania Para quando fosse Apresentar o projeto Tabulado Na reunião De conselho Então fizemos Algumas reuniões Antes da reunião Do conselho Setoriais E tinha também Nesse anexo O cronograma Da retomada Dividido Em três momentos Diferentes E também Colocamos um fluxo E prazos Para coleta De dados Porque tem Uma série de dados Para a gente poder Trabalhar E mapear A situação Posto isso O que que o CC H fez Fez um processo De afunilamento Ou seja O que que seria Esse processo De afunilamento Partimos já A partir de números Dados da própria decania Com auxílio Dos outros setores Partimos de alguns números Por exemplo Sabíamos de antemão Que 42% Mais ou menos Das disciplinas Não teriam como retomar Presencialmente Porque os docentes Tinham apresentado Autodeclaração De impedimento Então Pra vocês terem uma ideia São 231 docentes No CCH 96 não poderiam retornar Então não era problema De retomada A isso Segundo recorte Inclusive Vimos E separamos Por autodeclaração Então Chegamos à conclusão Que desses 96 41 era por saúde 36 por idade 10 por afastamento 6 por condição familiar 2 por licença E um não informado Que esse ainda vou encontrar Então Essa Era mais ou menos A estrutura 42% Não aptos Passado Essa primeira peneira Das 512 disciplinas Portanto 42% Delas Não voltariam Por causa desse impedimento E fomos então Adiante Dessas Dessas disciplinas Todas que sobraram O CCH Tomou a liberdade Já que assim Foi disposto Na instituição normativa Da reitoria De criar um critério De distanciamento Talvez tenha sido A única situação Específica Se o CCH Se manifestou Não favorável Ao parecer institucional Porque entendíamos Que o distanciamento Era necessário E a partir do distanciamento Utilizado de um metro e meio E a situação Que estamos Está confirmando Que a coisa não melhorou É Fomos ver Qual era a possibilidade De alocação De salas Vimos sala Por sala E a nossa Maior sala Só seria possível Receber 16 estudantes Com distanciamento Responsável A partir disso Fazendo recorte Pelo número De inscrições Sobraram Das 512 Disciplinas 112 Com até 16 inscritos Então Partimos Desse recorte E aí Por fim O recorte Do impedimento Discente Ou seja Se o discente Tivesse Isso estava previsto No artigo 3 Qualquer impedimento Porque o ônibus Universitário Não retornou Rio Carde Não funciona Bandejão Não retorna Então Nós pedimos Para que os Dicentes Se manifestassem Juntos dos seus Docentes Com cópia Para a coordenação De curso Que se um deles Tivesse impedido Aquela turma Não retomaria Por respeito A impossibilidade De um Porque não é Todo mundo Ou ninguém Fazendo esses Recortes Todos De afunilamento Sobrou Maravilhosamente E Agradecemos Inclusive Uma turma Que estava Apta Para retornar Das condições Que foram Apresentadas Inclusive Fizemos Mapeamentos De inaptidão De salas Só para Fazer constar Porque eu acho Importante Já que se trata De uma câmara Super importante De graduação Do 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 total De salas Do CCH Seja por Problema De ventilação Iluminação Porta Janela Ar-condicionado Tudo que vocês Possam imaginar Somente 16% Das salas Estavam Aptas Então Nós somos Uma instituição Universitária E não Um matador Então Por respeito Aos Dicentes Aos Docentes Aos Técnicos Depois Sapeneira Toda Só Recentemente Chegamos A conclusão Que uma turma Estaria apta Porque não teria Nenhum impedimento Teria uma sala O número de estudantes Estava Condizente Com até 16% Os estudantes Nenhum deles Tinha impedimento Nem o docente Mas aí Praza Ou sorte Foi publicada A instituição normativa Da reitoria E que na hora Que ia retornar Foi suspenso Novamente Atividade presencial Esse relatório Já foi enviado A reitoria No prazo Solicitado E agradeço A atenção De todos Vocês Obrigado Professor Newton Eu não vi Se o professor Zé Que a professora É Ai meu Deus Me fugiu o nome Edna Se eles estão Presentes Na sala Para fazer os relatos Do CLA E do CCJP Deixa eu ver Aqui Acho que não Não se manifestaram A princípio O CLA Está ali O CLA Coordenação De centro O representante Da decania Do CLA Está presente Ué Deixa eu ver Aqui Eu estou abrindo Aqui a lista Para mim CLA Coordenação De letra CLA Coordenação Centro Não sei quem É essa pessoa Bom Decania CCET Decania CCH Bom Pelo silêncio Vou considerar Que não temos Representantes Do CLA Ou do CCJP Para Assim Não Sim sim Mas eu digo Representantes Da decania Para apresentar O projeto Da decania Do CLA Temos alguém? Eu mandei O whatsapp Para o Zeca Agora Será que ele não Recebeu a convocação? Não Ele recebeu Bom Enquanto aguardamos A manifestação Do CLA Mas não É sim Temos Tive essa Representação Do CLA Sim Eu notei Mas o decano Propriamente A representação Da decania Não está Enquanto aguardamos A manifestação Do CLA Ou então Do CCJP Também não sei Se o professor Édna Aqueles que sim Que eu acho Que eu mandei Com aquele Confirmação De leitura Eu acho Que ela O CCJP recebeu Bom Mas por algum motivo Talvez Não pode comparecer Então eu acho Que a gente pode Começar A abrir Para a inscrição Para a discussão E Se o professor Zeca Conseguir entrar Ele A gente interrompe A discussão Ele apresenta E continuamos Então temos inscrições Porque o que eu acho Importante É que isso Isso aqui Não é só Vamos assistir A apresentação Dos decanos E vamos Ficar felizes E fechar o computador Vamos para casa Não Nós temos justamente Que é Um trabalho Muito complexo Porque como Foi falado Pelos vários Por todo mundo Que apresentou A realidade De cada centro É completamente Diferente do outro Então por exemplo Uma turma De 16 alunos No CCH Tinha uma turma O que já é uma coisa Assim Já era quase nada No CCBS Seria impossível Por exemplo Uma turma Com 16 alunos Seria uma optativa Não desmerecendo optativas Mas seria uma coisa Muito Não significativa Para o funcionamento Da universidade O pessoal Do CCET Eu parabenizo A capacidade De vocês tiveram De transmitir a aula Ao vivo Porque de fato É uma proficiência técnica E uma infraestrutura Que não dispomos Na universidade toda Até temos alguns Com proficiência técnica Mas nem sempre Temos a infraestrutura Então acho que foi Uma peculiaridade O CCET Pelo tamanho Por ser pequeno Também por ser Obviamente Um prédio mais novo Tem lá toda A instalação Do auditório De vocês Que é muito bom Mas então Se a gente for agora Começar um trabalho De criar Uma Uma Como é que eu falo É rotina Uma metodologia Para o retorno Da universidade Como um todo A gente precisa Juntar todas essas Experiências Que nós tivemos Nos centros E adaptá-las Eu acredito Que não vamos conseguir De forma global A gente não vai conseguir Uma regra Que caiba Para todos os centros Mas a gente tem que Conseguir algo Que Que seja um documento Da câmara de graduação Para Atender a demanda Da reitoria Que foi Que o CCET Organizasse Mas agora Nós precisamos Também Eu acho Que seria Interessante Que fosse um trabalho Conjunto Com a câmara de graduação Progredando ao suporte Para que pudéssemos Ter finalmente Uma retomada E a partir de 2022 Antes da gente No momento que fizemos Planejamos Essa reunião Com a câmara de graduação Com o que é 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 Um desenvolvimento Diferente Como o professor Newton falou Eles foram Eles defenderam O distanciamento Quando o comitê Covid da universidade Já estava dizendo Que não era mais Para ter O distanciamento Agora já Para ter De tratamento De novo Então é Uma situação Bastante Complicada Da gente Trabalhar Mas temos Que enfrentar Essa situação Então Nesse meio Tempo Eu acho Que o professor Zeca Ele conseguiu Entrar Não Eu não vi Ninguém Entrando Então eu vou Passar a palavra Para a professora Paula Que é a primeira Inscrita Que ela Tivesse Inscrita Durante a fala Do professor Caetano Oi pessoal Estão me ouvindo? Vocês estão Sim Tudo bem? Boa tarde A todo mundo É o seguinte Eu sou coordenadora De direito de produção Para quem não me conhece Paula E O nosso departamento Ele tem oferta De outros departamentos Então a gente Está falando aqui De tentar unificar Os documentos As normativas Para um todo Não tendo Para cada Cada decania A sua Então Eu fiquei Com uma dúvida Então assim Se Por exemplo O CCBS Ele oferta Disciplinas Para EP E a gente Tem disciplinas Do próprio CCET Então assim Essas disciplinas Que são Do currículo Da engenharia De produção Certo? Elas não são E são ofertadas Exclusivamente Para engenharia De produção Da maneira Como está Gera uma discussão A que normativa Ela respeita Ela responde A gente tem Uma divergência Ali Da normativa Do CBS Com a normativa Do CCET E aí Até os próprios Professores Ficam confusos A quem A que normativa Eles respondem Então essa é uma Preocupação Que a gente tem Que ter Quando a gente Tem departamentos Que são fornecedores Para outros departamentos E até Para não ter Esse tipo De confusão E que também Gera uma confusão No corpo De alunos Que chove Minha caixa De e-mail De perguntas E questões Porque acaba Contrariando Aquilo que o CCET Divulga Então acho que Isso é bem importante De ter essa atenção E até Fica uma dúvida No caso de existir Realmente Cada decaninha Uma normativa Como que isso Se responde Como que isso É A quem responder É isso Se isso ficar claro Qualquer dúvida Em relação a pergunta Estou à disposição Obrigado professor Eu acho que eu vou Abrir as três falas E depois eu abro Novamente Para os decanos Responderem E né O próximo inscrito Professor Vanderlei Não A demora é pouca A pessoa é a seguinte A previsão Até desculpe A previsão Para a volta Das aulas É 18 de abril Certo professor Angelo Certo Muito bem Até Até Qual Porque agora A gente está Nesta fase De Voltamos A suspensão Das atividades Presenciais Por causa Da Ômicron É Até Quando A gente Teria Para Organizar Esta volta Presencial Até que Sei lá Meio de março A gente Se a gente Estruturasse Até o meio De março Estaria Tranquilo Até quando Nós temos Para Organizar Esta volta Considerando Que vamos Voltar em abril Acredito Que não tenha Como não Voltar A esta altura Da vida Mas De qualquer maneira Qual seria o nosso Deadline? Já que foi uma pergunta Tão direta Vou responder Agora Seria justamente Meados de março Porque qualquer alteração Na oferta Daria tempo De fazer ainda E qualquer alteração Na inscrição Dos alunos Também Lembrando Que meados de março Seria aprovação Da normativa Em conselho Então Nós temos Que ter a proposta Para depois Apresentar Para o conselho Então Já que eu sou de história Estamos com Júlio César Idos de março Exatamente Escola de arquivologia Opa Bom Boa tarde De novo Então Ângelo Eu tenho Algumas considerações Assim Mais gerais Bom Primeiro Eu acho que Esse movimento Nosso De tentar Trazer Uma resolução Comum Eu acho Que isso foi Fracassado Lá na frente Exatamente Por isso A reitoria Transferiu Para os centros Essa competência Ela identificou A dificuldade Que seria Reunir Né Essas condições Num consenso Dada as diferenças Que cada centro Assume E assumiu Diante desse problema Eu acho que Esse é um problema Né Que a gente Vai enfrentar E a gente Não vai ter tempo Certamente Para resolver isso A gente teve Um ano E meio Praticamente Quase dois anos Para viabilizar Isso E o que não Aconteceu E eu não vejo Solução Para isso A gente tem Posturas Muito distintas De olhar Para o problema Né E eu diria Que a Omicron Enquanto o nome Específico De uma De uma cepa Ela pode ser Novidade Mas o CCH Bateu Sempre dizendo Que não era Hora de voltar Outros colegas Também firmaram Isso com alguma Frequência Estavam olhando Para a ciência Mas para um tipo De ciência Né Sem considerar Outras ciências De comportamento Humano Isso criou E vai continuar criando Então meu amigo É Entenda essa necessidade Mas não vejo agora Num espaço De dois meses A gente conseguir Resolver um problema Que era para ter sido Levado a efeito Há mais de um ano e meio Né Então eu acho Que a gente vai precisar Certamente De muito cuidado Aí E eu não vejo solução Confesso que não vejo É Eu fico E aí eu acho que Nessas considerações todas Eu acho que a gente tem Dois problemas Um deles Mas o meu medo É da gente retomar A discussão Que já se teve 500 vezes Primeiro que é De a gente deixar Os alunos Refém de um Ou outro colega Docente A gente já viu Que nem sempre Nós somos Temos sensibilidade Suficiente Para entender Nos colocarmos Na condição Dos outros alunos Via de regra Achamos Que as condições De todos os alunos São exatamente Iguais às nossas Hoje Né Muitos de nós Passou pelas mesmas Dificuldades Na condição de aluno E uma outra coisa Que deve impactar É essa suspensão Da gravação Ou seja A universidade Não oferece As condições Os recursos De infraestrutura Mínimo necessário Para que a gente Possa viabilizar Algumas dessas coisas O Nilton Já sinalizou Para umas E a gente Sempre depara com isso Então Eu confesso Que Eu tenho a sensação De que a gente Vai estar chovendo No molhado Se a gente Continuar nisso Só isso Obrigado Obrigado Professor Professora Morena Próxima inscrita Boa tarde A todos e todas A minha fala Vai justamente No sentido Aí se somar A fala Do professor Flávio Leal Da arquivologia A minha preocupação Assim É justamente Essa A gente fala Da construção De um documento Comum Sendo que Essa escolha Inicialmente Não foi realizada Pela reitoria O que se construiu Foi uma responsabilização Dos centros Via decanias Então acho que Algo precede Inclusive A possibilidade De um documento Comum Que são as condições Reais De infraestrutura Da universidade Ainda que a gente Possa pensar Que essa variante A Omicron Como outras Que estão Ainda em processo De pesquisa Elas têm sido Uma novidade E que talvez Em março Abril A gente tem Um cenário Mais positivo A gente Tem condições Que por exemplo Inviabilizam A higiene Mais básica Como O uso do banheiro O uso do CCH Do bairro feminino Do primeiro andar Né Ao lado do auditório Paulo Freire Ele só tem Uma cuba Que funciona A outra Você lava a mão E você lava o chão E o resto do banheiro Em conjunto Por exemplo A gente sequer Eu lembro que teve Uma reunião Nessa universidade Quando a gente discutiu A oferta de álcool em gel É Sequer havia Orçamento A possibilidade De uma alocação De álcool em gel Nos diferentes setores Da universidade Então acho que assim Ainda que a gente Vai dialogar Um retorno presencial Eu acho que a gente Tem que discutir Condições sanitárias Mínimas Me preocupou muito Em um dos últimos Consumos do ano passado Quando esse Era o ponto de pauta E O comitê Responsável Comitê COVID Da universidade Inclusive com a composição Do superintendente Do HUGG Falou que não havia Problema algum E que poderia Se retornar Inclusive com Um diagnóstico Em termos Sanitários Absolutamente Questionáveis E anticientíficos Então o que eu penso É Se a gente vai Dialogar o retorno A gente tem que partir Aqui Não de uma Uniformização De ações Do conjunto Das decanias Mas a gente tem que Dialogar sobre as Condições materiais Uma infraestrutura Nem que seja Numa perspectiva Mais minimalista Não dá Para retornar Se os banheiros Não tem culpa Para que as mãos Sejam lavadas Ou que a gente Não possa Dispor de álcool Em gel Ou de uma distância Mínima De um metro e meio Infelizmente Assim Isso vai ter que ser Um consenso Entre nós Porque sequer Eu tenho Segurança Sanitária Na avaliação E no diagnóstico Que o comitê Covid dessa universidade Apresentou No último consumo É isso Assim Eu me sinto Muito contemplada Pelas falas Que meus colegas Colocaram Acho que os outros Centros Finalizando Nas outras decanias Apresentam Inclusive Impeditivos Que foram Importantes Para serem avaliados Para esse futuro Retorno presencial Obrigado Obrigado professora Eu acho que Na fala Tanto da professora Morena Quanto do professor Flávio Nós encontramos Ao contrário Do que eu estava falando As situações São muito diferentes Nós encontramos Situações comuns Eu acho que Essas preocupações Apontadas Elas são Preocupações comuns Infraestrutura Limpeza de banheiros Eu acho que Nada impede Que essa Câmara Ela apresente Não é necessariamente O documento Para a volta Vamos voltar Desse jeito Pode ser Precisamos disso Para voltar Se é esse o entendimento Que eu acho que é Na verdade Eu acho que é E eu inclusive Eu concordo Pessoalmente Não como prograde Eu concordo Pessoalmente Eu acho que Nós tivemos De fato Uma inação Durante um tempo Muito grande Período pelo qual Por exemplo Nada foi feito Algumas coisas Degradaram Por exemplo Na Prograt Tivemos salas De pessoas Que não voltaram Porque a gente Começou a fazer Um rodízio Mesmo antes Durante a pandemia Inteira Mas pessoas mais velhas Não fizeram Obviamente Então Tivemos A minha sala Mesmo Três meses Quando eu cheguei A minha carteira Era uma civilização Para a industrial De mofo Já estava assim Eu estava vendo Daqui a pouco Os foguetinhos saindo Para eles conquistarem A mesa Fazendo piada Mas Então realmente Nós precisamos De uma De uma manutenção De uma infraestrutura Eu acho que a gente Pode nortear A nossa A nossa demanda Nesse sentido Pode ser que A conclusão Que a gente chegue É Não é possível Voltar Enquanto Não forem Cumpridas Essas exigências Essas exigências Essas exigências No sentido De que Existem Essas condições Para que seja Possível a volta Porque se a gente Ficar parado Esperando Não vai acontecer Sozinho Eu acho Que chegou Um momento Que a gente Precisa Começar A Não digo Que a gente Não tenha feito Ninguém tenha feito Isso individualmente Mas como A nível de graduação Mesmo O conjunto Da câmara De graduação Começar a exigir Essa Exigir E apontar Exigir No sentido De que Olha Isso é uma situação Sine qua non São situações Sinequibus Não Que é o plural Sinequibus Não Para voltarmos As atividades E aí Os relatos Porque Foi jogado Para os becanos Porque como O próprio professor Newton falou Foi uma demanda Judicial de compra Se tínhamos Um prazo Muito pequeno Não teríamos Tempo Para Fazer Toda A discussão Ampla E aí A reitoria Optou Por esse Esse recurso De pedir Para os becanos Agora Nós temos Uma situação Que é uma situação Contínua Nós vamos fazer A continuidade Das atividades Da universidade Seja ela como for E aí Eu acho que a gente Pode começar A pensar de forma Porque agora Estamos mais próximos Das atividades Nós ficamos Muito tempo Em casa Então Ficando em casa Por mais que estivesse Eu estou falando agora Por mim Por mais que estivesse Preocupado Com a minha disciplina Com o meu trabalho Mais imediato Eu não estava muito Preocupado Se a minha mesa Estava com o mofo Ou não Porque era uma coisa Que naquele momento Não era tão Tão urgente E agora Nós temos Essa urgência Do retorno Nem que seja gradativo Não importa A velocidade Então precisamos Dessas Desse 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 movimento Conjunto Eu acho Eu acho Que nesse ponto A gente tem Coisas em comum Todos os centros Vão querer Banheiro Todos os centros Vão querer Álcool gel Todos os centros Vão querer Mapeamento Da sala de aula A gente pode Partir desse ponto Continuando Dando continuidade Então fiz a minha fala Me inscrevi Falei Me inscrevi Aqui na minha cabeça Agora decania Do CCH Oi Angelo Eu vejo aqui Uma situação De fato Muito complexa Mas eu Não sei se Vou encontrar Algum eco Aqui na Câmara De adoação Mas eu penso O seguinte Mal ou bem E não estou dizendo Que foi erro Taxativo de ninguém As circunstâncias Mais uma vez Nos envolveram Mas mal ou bem Para 2021.2 Cada centro Tentou Dar conta Das suas demandas Para o retorno Ou não retorno Da maneira Como soube E como pode Discutir Qualquer coisa Comum Em se tratando De 2021.2 A meu ver É mais uma vez Chegar no ponto Do ônibus E o ônibus Está saindo Porque efetivamente A partir Dessa publicação Da sua normativa Da reitoria E que possivelmente Vai ser renovada Para fevereiro Março Vai ser recesso Nosso problema Não é 2021.2 Nosso problema É fazer uma espécie De meia culpa Dizendo que a instituição Que se atrasa Também nós nos atrasamos Então que a Câmara de Graduação Seja propositiva Para se pensar As estratégias Para 2022.1 Se tiver qualquer problema Em função De instruções normativas Que estão em choque Veja O CCH Não está em choque Com nenhum Outro centro Se aparecer Um problema Intercentro O decano Do CCH Vai procurar O decano Do outro centro Para a gente tentar Resolver aquele problema Pontual Porque não é um problema Generalizado Então os problemas Pontuais Naquilo que já está Encaminhado Podem ser resolvidos Ou não resolvidos Mantido à boa vontade Agora imagina Nós já estamos Em janeiro Março é recesso Começar a pensar O que pode vir a ser 2022.1 E não mais Por constrangimento judicial Mas por indicação Do MEC E a gente está Pensando naquilo Que já está aí Nas Ienes Não faz nenhum sentido É um atraso isso A Câmara de Graduação Tinha que estar Tentando pensar Assim Olha decanos O Câmara de Graduação Vamos fazer As reuniões aí Quinzenais Para a gente começar A botar a cabeça Para funcionar De quais são os desafios Para 2022.1 Tabular isso Saber como fazer Em comum E aí sim Já que Sem nenhuma crítica Destrutiva Não podemos esperar Da instância Superior Até porque A Câmara de Graduação Tem autonomia Para poder propor A instância superior Então que nós Façamos uma proposição De como que essa retomada Pode vir a ser Em 2022.1 Em conjunto Aí nós temos Tempo para divergir Para deliberar Para entender O lado do CCBS Em confronto com o CCH Com o CCEP Com quem quer que seja Mas é um atraso Efetivamente é um atraso O ônibus vai embora De novo Aí daqui a pouco Se aprova O calendário acadêmico Em março E começa A chateação De saber Mas como O calendário Começa em 18 Dia 18 de abril Mas é remoto É híbrido É presencial Gente Essas questões São de agora Para 2022.1 E 2021.2 Caso haja Qualquer problema Intercentro Os decanos Terão Imagino que os decanos Presentes E os que não Puderam estar Terão a maior Boa vontade De resolver Um impasse Qualquer entre centros Estamos tentando Isso inclusive Juntos A todo momento Cisne é testemunha disso Caetano também Então assim Eu acho que o problema É mais 2021.2 Tá E a proposta De encaminhamento É que a gente Começasse sim A pensar Ou se vai ser Criada uma comissão Ou se vai ser A próxima reunião Daqui a 15 dias Tentando Vigilumbrar 22.1 É nesse sentido Que eu Solicitaria O encaminhamento E por favor Respeito qualquer Outro encaminhamento Que não esse Perfeito Mas é isso Que eu estava pensando Realmente Eu acho que O que temos aqui Agora O período corrente Tá aí Vamos terminar ele Como possível A ideia é Para o retorno mesmo Como eu falei Fora dessa Demanda judicial É o retorno Que já estava Previsto Para 2022 Concordo Com o encaminhamento Professor Então Dando Dando Seguimento Às inscrições Professor Sidney Obrigado Professor Ângelo Eu acho Que o Newton Falou muito bem Eu vou Chegar nesse ponto Também Então assim Primeiro Eu queria só Refinar um pouco Mais da minha Fala Porque pode ser Que tenha dado A impressão De que o CCT Não tem Problemas Estruturais Na verdade A gente tem sim Então Quando eu falei Que a gente Organizou os banheiros Para que pudessem Haver aulas presenciais Foi necessário Canibalizar um banheiro Para poder viabilizar Dois banheiros Um masculino E um feminino Em dois andares Dois andares Intermediários Isso daí Conversando direto Também com o Diretor do IBIO Vocês sabem Que a gente Compartilha o prédio Mas a gente Tem diversas Salas de aula Que são pequenas Então repara Se num passe De mágica Acabasse a COVID Assim Num passe De mágica Acabasse a COVID A gente Não ia conseguir Fazer as aulas Todas presenciais Porque elas Foram planejadas Num ambiente Remoto Onde você Não tem Limitações físicas Então ninguém Levou em consideração Se ia ter uma sala Com capacidade Para acomodar Uma turma Com X pessoas Então Todas Todas essas questões Existem também E eu concordo Plenamente com o Newton A minha preocupação Por exemplo É se a gente Já deve pensar 2022.1 Já preocupados Com As dimensões físicas Das salas De por exemplo Só permitir Turmas Que Elas Poderiam acontecer Caso Elas estivessem Sendo realizadas Num ambiente físico Então Essa é uma dúvida E Com relação Até ao que A professora Morena Falou A gente De fato Tem diversos Problemas De infraestrutura Lá A questão De mofo É um problema Sério No andar térreo Por conta Da infiltração E nós Recentemente Recentemente Que eu digo Foi ontem Ou anteontem Já perdi um pouco Já não consigo Lembrar o que Eu fiz ontem Ou anteontem Ou semana passada Mas A gente Encaminhou Um relatório Para a reitoria Com cópia Para a PROAD Com cópia Para a coordenadoria De engenharia Com cópia Para a diretoria De atividade de apoio Dando uma visão Bem panorâmica E sistemática De vários problemas De infraestrutura Que a gente tem lá A gente tem umas rachaduras Que a gente olha E a gente fica com medo E a gente está vendo Essas rachaduras crescendo A gente tem pedaços De reboco De embolso Reboco Não sei como é que chama De teto E aquele negócio Pode se desprender E cair na cabeça De alguém Então assim Mesmo para o retorno Presencial full Acho que minha cachorrinha Está latindo aqui Mesmo para o retorno Emergencial full A gente tem diversos Desafios aí Pela frente Que já eram Para estar sendo tratados Então assim Só para fazer Acompanhar A fala do Nilson E com relação A pergunta Da professora Paula Serino Muito pertinente A gente está Com um problema Especificamente Relacionado Com o departamento De física E assim Só para fazer Um comentário Bem rápido Lá no CCET A gente tem O DMQ Que é o departamento De métodos quantitativos Que eu acredito Que dá aula Para cursos Acho que Em quase todos os centros Da Unirio Imagino eu E o DMQ Ele desde o início Ele respeita As particularidades Das normas De cada centro Então assim A gente não teve Esse mesmo olhar Do departamento De física Com relação Ao curso De engenharia de produção Mas isso daí É uma coisa Que eu Henrique Já está a par Disso daí A gente Está na expectativa De resolver Essa questão Pontual no diálogo Exatamente como O Newton falou Mas realmente Eu acho que foi Um desafio Hérculo Para todos os centros A gente ter que Entre aspas Junto com os Respectivos conselhos Parir Parir uma normativa Sem saber Sem ter uma coisa Guarda-chuva Que nos amparasse Então assim Na verdade Se não fosse A gente Nós decanos Ficarmos Interagindo Entre nós Lá no ZAP E etc Talvez isso Seria muito Mais complicado Só para fazer Essa fala Obrigado Professor Agora o professor Carlos Henrique Caetano Então Boa tarde A todos Novamente Rapidamente Pontuar Essa questão Realmente Que a Professora Paula Destacou O professor Sidney Também Agora Pontuou E eu acho Que foi Uma questão Até que Na fala Do professor Newton Também De certa Maneira Foi Evidenciada Apesar De existirem Os normativos Há situações Que podem Não estar Previstas Em normativos Então Essa questão Mesmo Do departamento Que está Que está Pertencente A um determinado Centro Mas ele Oferece Disciplinas Para outros Centros Confesso Que quando A gente Discutiu No CCBS A gente Não teve Esse olhar A gente Pensou Muito No CCBS Nos cursos Do CCBS Naquilo Que estava Circunscrito Ao centro Então Esse olhar Ficou Pendente Mas eu acredito Que nós Como becanos Como gestores A gente tem Esse papel De buscar Essa conciliação Então Realmente Estamos Com essa Pendência De nos Reunir Com a Coordenação Do curso De engenharia De produção Para a decania Do CCET Mas reitero Que a gente Está à disposição Para buscar Esse entendimento Com relação A volta Para 2022 1 Uma coisa Que me passou Pela cabeça Aqui E que de certa Manila Eu estava Sempre esperando Muito Era a questão Da comissão Que foi Constituída No âmbito Dos conselhos Superiores A gente Tem uma Comissão Que foi Constituída Lá Pelo Que eu Entendi Aquela Comissão Ela ficou Responsável Por fazer Um documento Que será Um substituto A instrução Normativa Número 12 De 2021 Da reitoria Então A minha Visão O meu Entendimento Foi de que As instruções Normativas Produzidas Em cada Centro Elas Foram Encaminhadas Para essa Comissão E elas Seriam De certa Maneira Um ponto De trabalho Uma munição Para o trabalho Que está sendo Realizada Por essa Comissão Então Eu acho Até que Eu poderia Sugerir Um encaminhamento Que não é Conflitante Com o encaminhamento Que o professor Newton Fez Mas que talvez A câmara De graduação Numa próxima Reunião Que tem que ser O mais rápido Possível Convidasse A comissão Para fazer Uma apresentação Do que eles Têm Feito Até o momento Para que a gente Possa de alguma Forma ter Conhecimento Disso Talvez Colaborar Levando Algumas Questões Que a gente Está debatendo Aqui E eu acho Que isso Vai ser Enriquecedor Eu acredito Que eles Estão Se debruçando Na produção De um documento Para ser Aprovado Numa sessão Conjunta Dos conselhos Superiores E só Para trazer Uma questão Que eu acho Que aqui Uma opinião Minha Pessoal Mas é uma coisa Que eu já Tenho conversado Com alguns diretores De escola Instituto Do CCBS E eu tenho Enxergado Que pode Acontecer No futuro Próximo Talvez Para 2022 1 Temos Um cenário De instabilidade Como já foi Dito aqui Quando não tinha Variante Omicron Não se falava Mais em Distanciamento Social E era o que Estava sendo Feito Mesmo Agora Podemos 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 fazer Um retorno Cada vez Maior Mas Parcial E isso No CCBS Eu entendo Que isso Vai acontecer Com as disciplinas Que precisam Das atividades Práticas E aí A opinião Pessoal Vem no sentido De que Se a gente Não conseguir Avançar Nessa discussão Eu já consigo Enxergar Que algumas Disciplinas De cursos Por exemplo Como medicina Enfermagem Nutrição Que precisam Muito do Conteúdo Prático Já que esse Conteúdo Prático Presencial Vai ficar Prejudicado Pode não Ocorrer Que essas Disciplinas Vão acabar Não sendo Oferecidas Pode ter Esse prejuízo Eu acho Que é uma É uma situação Diferente Do que a gente Viveu até agora Quando a gente Começou essas Discussões Em 2020 Se discutiu Muito se Deveria fazer Um ensino Remoto ou não Aí a gente Decidiu Vamos fazer Um ensino Remoto Mesmo com Todas as Com todas as Questões Que a gente Tem que se Adaptar Com todo Improviso Que foi Necessário O ensino Remoto Funcionou Em algum Grau Acho que Isso é Evidente A gente Conseguiu Fazer A universidade Continuar Funcionando De uma Maneira Mais plena Mas agora A gente Está chegando Num outro Momento A gente Está se Aproximando De um Segundo Terceiro Ano De ensino Plena Quase que Plenamente Remoto E para Algumas Áreas Para algum Tipo De formação De profissional Isso é Muito Deletério Isso tem Implicações Seríssimas No profissional Final Que vai ser Formado Então acho Que a gente Vai acabar Tendo que Enfrentar Essa outra Questão Também Eu encerro Aqui Controle Seu microfone Está ativado Ângelo Caiu Estava achando Até que Eu tinha Caído Eu também Eu pensei Que eu Tinha Caído Consegui Abrir Agora Agora Foi Gente Eu fiquei Falando Sozinho Aqui Com o microfone Fechado Eu ia falar O seguinte Temos duas inscrições Instituto Vila Lobos E professora Bruna No Na Bruna Economia E Eu gostaria De propor Que na fala Do Instituto Vila Lobos A gente Encerra As inscrições Para que Possamos Passar Os encaminhamentos Bom Então Representante Do Instituto Vila Lobos Oi Eu sou Marcelo Marcelo Carneiro Diretor Do Instituto Vila Lobos Tudo bem Essa questão Toda Que a gente Tem colocado A gente Fez um Trabalho Bastante Intenso No CLA Encabeçado Pelo Professor Zeca E Acredito Que A gente Tem chegado A um Resultado Bem Bacana Mas Tem algumas Questões Que eu vejo Até os Colegas Colocando Agora Que talvez Seja legal A gente Levar em Consideração E Especialmente Se de fato Ocorrerem Essas reuniões Mais Assíduas Em tempo Em tempo Em tempo Curto Da Câmara De Graduação Que São Questões Talvez Anteriores A própria Organização Que a gente Teve que Fazer A toca De Caixa De Entrar Com Algumas Disciplinas No Presencial Que Esse foi Planejamento Que nós Fizemos Nesses Dois Últimos Meses Que são Questões De Uma Infraestrutura Que Eu não estou Vendo Muita luz No fim Do túnel Para resolver Por exemplo Nós Estávamos Com uma Obra Lá No CLA Que As Pessoas Dessa Semana Retiraram Os Andames A empresa Se retirou Porque Não Teve Pagamento Nós Temos Um Problema Seríssimo De Cupim Que Talvez Afete Outros Centros Também Onde Algumas Salas Nossas Já Estão Começando A Entrar Num Estado De Deterração Tal Que Vão Ficar Condenadas Nós Temos Problemas De Manutenção Bastante Graves Também Enchentes E Etc E Tal E Eu tenho A minha sala O meu Laboratório Especificamente Está interditado Desde 2019 Antes Da Pandemia Então Portanto E Desde Lá Estou Tentando Um Projeto Para Consertar Por Causa De Enchente De Alagamento Então São Questões Que Eu Acho De Fato Voltar Ao Ensino Presencial De Alguma Forma Em 2022 1 E Eu Acho Que A gente Tem Que Debater Isso Porque Todas Essas Questões De Como A gente Faz O Distanciamento Quais As Disciplinas Voltam Tudo Isso A gente Fez Esse Exercício Agora Com Resultados Alguns Promissores Até Apesar De Não Ideais Mas A Questão Infraestrutural Está Sendo Bastante Complicada E Eu Pedido Desde Que Eu Assumi A Direção Em Final De Maio É Algum Retorno A Respeito De Possibilidade De Compra De Materiais De Manutenção Pintura Descupinização Tudo Isso Vem Nessa Promessa E Que Não Vai Acontecendo Não Vai Acontecendo E Eu Tenho Chão De Sala Que Está Completamente Esburacado Por Conta Do Cupim Eu Tenho Essa Sala Que Está Interditada Eu tenho Estúdio De Gravação Cheio De Equipamento Onde A gente Entra Lá O chão Está Cheio De Pó De Cupim Em Cima Do Piano Eu Tenho Piano Caríssimo Com Cupim Enfim Esse Dois Anos Que A gente Ficou Afastado Facilitou Também Essa Detoração Das Salas Então Acho Legal A gente Começar A pensar Em Que Estratégia A gente Pode Ter Para Recuperar Senão A gente Vai Perder Material E Salas Mesmo Para Trabalhar Vamos Perder O prédio Daqui A pouco Então Seria Legal A gente Pensar Nisso Obrigado Obrigado Professor Professora Bruna Obrigada Ângelo Boa tarde Gente Sou Eu Mesma Peço Desculpas Por ter Entrado Com O meu Meio Institucional Mas Não Da Escola Não Vou Abrir Também A Câmera Porque Estou Com Covid Tá Então Estou Só Com Áudio Vou Pedir Esse Tratamento Um Especial Tá Ângelo De falar Sem Estar Com a Câmera Aberta Eu Faço Coro Com Todos Os Apontamentos Que os Colegas Já Mencionaram Aqui Sobretudo Quando O Professor Caetano Fala Da Comissão Que Foi Feita Foi Tirada No Concep Eu Lembro Muito Que Quando Eu Mencionei Assim Não Então As decanias Vão Ficar Como Participantes A serem Convocados Convidados Assim Como As Pró-reitorias E tal Para Que Não Tivesse Um Peso Maior Na Administração Ou Num Segmento Técnico Ou Docente Ou Dicente E Foi Assim Que A Comissão Foi Constituída Salvo Melhor Juízo Essa Comissão Para mim Pelo Menos Na É Ela Funcionaria Como Os GTs Funcionaram Então Assim Fico Um Pouco Apreensiva Para Não Dizer Muito Quando O Professor Caetano Fala Assim Vamos Agendar A Câmara E Convidar A Comissão Porque Eu Esperava Da Comissão Que Por mais Que A gente Tenha Tido Recesso Sui E Quero Crer Que Foi Isso É A Comissão Que Tem Que Atrás Desses Partícipes E Buscar Essas Informações Que São Tão Necessárias Para Uma Construção Institucional De um Possível Retorno Se Ele Vai Se Dar Total Parcial Segmentado De acordo Com Summa Importância Que A Quantas Anda O Trabalho Dessa Comissão Se Ela Está Precisando De Mais Participantes Que Isso Seja Providenciado Também E Se Precisar Vai Ter Que Está Em Um Próximo Concep Que Isso Seja Feito Também O Que A Chegar Talvez No Final De Janeiro Sem Nenhum Movimento Da Comissão E A Comissão Terá Dois Meses Para Trabalhar Porque Sim A gente Precisa No final De 2021 2 ter 2022 1 Pelo Menos Traçado Estabelecido E De maneira Não mais Fragmentada Como Foi Agora Essa Batata Quente Que Caiu No Colo Dos Nossos Decanos Decanos Eu Sinceramente Gostaria De Saber Como Estão Andamento Do Trabalho Dessa Comissão E Se Eles Estão Precisando De Alguma Coisa Porque Eu Achei Né Daí Nesse Cint Do Ângelo Pode Responder Pela Fala Do Professor Caetano E Pelo Que Eu Já Sei Também Do Professor Newton No CCH Não Houve Contato Da Comissão Acredito Que Nem Com a Prograde E Nem Com As Decanias E Isso Sim Começa Me Preocupar Muito Porque A gente Está Em meados De Janeiro A gente Está Com Grande Mas Foi Essa Comissão Que Foi Tirada E Assim A gente Precisa Saber Como é Que Estão Trabalhando Então Nesse Sentido O Ângelo Peço Encarecidamente Que Como Encaminhamento O Professor Caetano Deu a Sugestão De Chamá-los Mas Até Antes De Chamá-los Para Não Expô-los Talvez Seria Interessante Saber Como é Que Está O Andamento E A gente Sempre Espera Que Essa Supervisão De Andamento Se Dê Como Se Deu Com GT Que Seja Feito Da Reitoria Deve Supervisionar Então Aí O Trabalho Da Comissão Obrigada A gente Desculpa Afanhice Na hora De falar Obrigado Professora De fato Eu Não Fui Convocado Ainda Não sei Se o Professor Alcides Recebeu Alguma Informação Da Comissão Mas Eu Particularmente Como De Prague Ainda Não Fui Acionado Professora Andréia Melhoras Bruno Bruna Da Covid É Gente Assim Eu Acho Que sim É Importante Tentar Chamar Contatar Verificar Como é Que anda A discussão Da Comissão Tripartite Afinal Foi uma Proposta Do Conselho Em que Vários De Nós Apoiamos E Achamos Importante Que Ocorresse Então Acho Que Precisamos Entrar Em contato Com Objetivos Da Comissão Mas Eu Queria Falar Três Coisinhas Bem Rápidas Primeiro Se Eu Estou Entendendo Certo Nem Todo Está Entendendo Muito Bem A Gente Está Aprendendo A Entender Durante A Pandemia Mas Se Eu Estou Entendendo Bem Essa Questão A Gente Precisaria Pensar Mecanismos De Abre E Fecha De Uma Forma Mais Constante Na Universidade A Minha Percepção Que pode Ser Equivocada É Que A Gente Vai Passar Por Momentos Como Esse Que Nós Estamos Passando Agora De Uma Forma Mais Constante Pelo Que A Gente Leu Desse Vírus Está Ameaçando Ou Sendo Reconhecido Como Possibilidade De Acontecimento Já Uns Dez Anos Antes De 2019 Que São Esses Anúncios Que Os Governos Dos Países Que Mais No Planeta Sabiam Que Isso Poderia Acontecer Com a Sars Cova Isso Já Foi Um Anúncio Etc Então Eu Acho Que A Gente Precisa Pensar A Universidade Pensar A Forma Que A Gente Vai Trabalhar Não Só Em 2022 1 Mas Pensar Em Como É Que Vão Ser Essas A A Que Hora Vão Acontecer Presencialmente Quando for Possível Por Exemplo Se Nós Tivéssemos Em Dezembro Do Ano Passado Talvez Sim E Horas Vão Ter Que Fechar Como A Gente Está Passando Agora Por Esse Momento Que Não É Nenhuma Questão De Se o Vírus Vai Ser Tão Violento Mais Ou Menos Mas Mas É Pela Abrangência E Pela Colapso Então Dos Atendimentos Primários Nos Postos Saúde Né Então Nós Não Vamos Poder Retornar Eu Acho Uma Universidade Seria Bom Se Pudesse Mas Nós Não Vamos Conseguir Eu Acho Posso Estar Tudo Errado Mas Eu Acho Que A Gente Tem Que Pensar Formas Permanentes De Como É Que Vai Por Exemplos Espaços Na Universidade Eles Precisam Ser Pensados Como Espaço Onde Um Estudante Que Não Tem Recurso Para Estudar Online Possa Recorrer A Universidade Para Isso Né Acho Que Os Nossos Calendários Nossa Forma De Organização Das Atividades Pedagógicas Elas Vão Precisar Contar Com Uma Organização Que Possa Ocorrer Online Quando Quando Necessário E Presencial Quando Possível E Um Presencial Que Certamente Será Com Menor Quantitativo De Estudantes Então A Segunda Coisa Que Me Preocupa Também Nessa Nessa Nossa Visualização Do Que Fazer No Próximo Semestre É Que Nós Tivemos Dentro Dessa Só Uma Coisinha Dessa Preocupação Da Permanência Do Abre Fecha Nós Temos Que Ter Uma Um Trabalho Organizado Em Tratamento Da Manutenção Da Recuperação De Espaços Que Também Vem Junto Nessa Modalidade De Pensar Que A hora A gente Fecha A hora De Enfriado Como Foi citado Aqui Pelo Vila Lobos Pelo Instituto Coordenador Do Instituto Diretor Do Instituto Não É Nós Não Podemos Deixar De Ser Serviços Que Tratam Para que Não Se Desenvolva Cupina Então Orçamento Da Universidade A Prática Da Universidade Também Na Manutenção E Na Recuperação Tem Que Ter Essa Dinâmica De Espaços Que Vão Ser Mais Utilizados Em Outro Momento Outra Questão Daí Outra Área É O que A gente Aprendeu No Período Remoto Por Bem Ou Por Mal A gente Acabou Aprender Algumas Coisas E Algumas Experiências Pedagógicas Importantes Aconteceram Por Exemplo A Bidocência Ou A Docência Compartilhada Isso Não É Exclusividade Nossa Da Unirio Nem De Apenas Um Centro Isso Está Acontecendo Em Algumas Universidades Federais O que É A Bidocência Você Ter Dois Professores No Mesmo Componente Curricular Essa Questão Do Afastamento Essa Questão Da Doença Essa Questão Das Impossibilidades A Gente Teve Também Articulação De Componentes Curriculares Diferentes Construindo Então Seminários Construindo Trabalho Integrado Entre Diferentes Componentes Essas Coisas São Importantes Acho Que O Nosso Sindicato Fez Um Seminário Interessante Sobre Isso Quem Pode Participar Quem Não Pode Está Gravado Trazendo Experiências Que Foram Desenvolvidas Na Universidade E Que A gente Não Pode Abandonar Se É Que Isso Vai Acontecer Essa Questão De A Gente Estar Sempre Abrindo Fechando E A Gente Precisa Eu só Queria Mais uma Terceira Coisa Que Chamar Atenção Para Uma Questão Que A Gente Olha Com Cuidado Assim Porque É É Comum A Gente Encontrar Reuniões Muito Longas Não É Possível A Gente Estar Aqui Na Frente Do Computador Quando Tivesse Uma Viagem Internacional Que Diz Que Chega Fazer Doze Horas Isso Isso Dá Trombose São N Problemas Então Assim Nós Precisamos Desenvolver Dinâmicas É Isso É Minha Terceira Questão Desenvolver Dinâmicas Sejam Dinâmicas Adequadas Para Um Trabalho Que Está Acontecendo De Forma Remota Online E A Mesma Coisa Assim Por Exemplo Uma Coisa É A Gente Sentar Aqui Na Frente No Computador Tem Uma Aula Com Qualquer Um De Nós Aqui O Professor Que Ele Está Falando Com Os Estudantes Via Tela Outra Coisa E A Dificuldade Que A A Gente Vê Que Já É Para Os Estudantes Acompanharem Esse Tipo De Encontro Que A gente Consegue Online Agora Imagina Numa Sala De Aula Numa Transmissão Precária Daquilo Que Está Acontecendo Na Sala De Aula Não É Nem Um Ano Assim A Gente Pensar Nesse Tipo De Encaminhamento Óbvio Se Pedagógico Não É Legal Né Você Querer Que O Estudante Assista Uma Aula Que Está Acontecendo Lá Que O Professor Está Conseguindo Falar Com Estudantes Lá Estão Fazendo Trabalho Em Grupo Que Ele Consiga Assistir Aqui Por Uma Tela E Então Não É Melhor Que Ele Faça Um Outro Trabalho Do Que Se Submeter A Isso Né Então É Acho que Tem Então Por Fim Acho Que É Isso Acho Que Nós Precisamos Conversar Com a Comissão Tripartite Acho Que Nós Precisamos Pensar A Organização Dos Nossos Espaços Dos Tempos Dos Componentes Curriculares Na Oferta Tanto Fácil É 2021 Mas Com esses Mecanismos De Abrir E Fechar E De Não Trabalharia Com a Idéia De Que Tudo Vai Conseguir Voltar O Que Era Antes De Uma Que É Ainda Um Desejo A Gente Faz Sempre Levantamento Entre Os Nossos Docentes E Com a CIAC Faz Com os Estudantes Como Você Gostaria Que Se A Pandemia Fosse Padelada Como Que Você Gostaria Que Fosse E Sempre Tem Um Grupo De Docentes E De Centros Também Nós Queríamos Que Tudo Voltasse Como Era Antes Só Que Me Parece Que Isso Não Vai Ser Possível O Que A Gente Fez Com o Planeta O jeito Que Não Foi Por Falta De Aviso Que A Gente Que As Relações De Exploração De Produção Foi Tão Organizadas Eu acho Que A gente Entrou Num Parafuso Que É Bem Difícil De A gente Andar É Isso É O que A gente Pense Nessa Lógica Vai Abrir Um Pouco Fechar Um Pouco Meio Semestre É Difícil Você Pensar Que Vai Conseguir Um Semestre Inteiro Do jeito Que Era Antes Com Turmas Na Pedagogia A gente Tem 50 Estudantes Por Turma Isso Não Esquece Pensar Outra Obrigado Professor Andréa Então Tendo em vista O que foi colocado E os encaminhamentos Dados Eu acredito Que Deixa eu ver Eu Imagino Que o que a gente Vai fazer Vamos marcar Então Para Daqui a 15 dias Uma nova reunião Mas não é só Marcar a reunião Temos que ver O que faremos Nesses 15 dias Qual vai ser O nosso dever De casa Essa é a proposta Que foi feita Reuniões Mais Eu acho 15 dias É O que dá Para a gente Fazer Depois Quando tiver Um trabalho Mais Consistente Talvez Eu possa tirar Um grupo Para fazer Um GT Alguma coisa Se for necessário Que tenha Uma periodicidade Maior E entrar Em contato Com a comissão Do Conselho Foi retirada Do CONCEP Agora Eu queria Propostas Também Em relação A Nós tivemos Aqui A apresentação De certas Realidades Isso é interessante Porque a gente Fica sabendo O que os outros Fizeram E talvez A gente possa Tentar ver O que pode Incorporar O que daria certo O que não daria certo Mas eu gostaria Mas eu gostaria Daqui a 15 dias Além de Conversar Com a Comissão Será que a gente Conseguiria ter Um alinhavado Ou pelo menos Uma Como é que eu vou dizer Uma lista De itens Que a gente Precisa tratar Vocês acham Isso adequado Ou vocês acham Como que a gente Pode encaminhar Isso Você está perguntando Se a gente Deveria fazer Elaborar Uma pauta Para essa próxima reunião Isso Eu acho que Muitas coisas Se você permite Eu acho que Muitas coisas Professor A gente já Levantou aqui Que a gente pode Já apresentar Para a comissão Por exemplo É Essa é a questão Das condições Para a gente voltar Concordo Com a professora André Quando ela diz Que Dificilmente Se vai voltar Totalmente Em 2022 2.1 Como estávamos Em 2019 2.2 Né Se a gente Pelo menos Se a gente Continuar Com a Com a caminhada Isso que agora Até estava Delta Cron Né Isso que misturou Agora as cepas Ah Cada dia É uma É uma novidade O próximo O próximo é Pino Depois de Omicron Olha Olha rapaz Essa 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 aula Das letras gregas Eu não fui Não Eu também não O Pi já atrapalhou Muito a minha vida Quando eu estava No Na matemática Né Exato Me atrapalhou Demais Então eu acho Que por exemplo Daquilo que foi discutido Aqui Você está gravando A reunião É A gente pode Separar Por exemplo Alguns modos Por exemplo Que que nós Podemos solicitar A reitoria Da Unirio Mais precisamente A PROAD De itens Que são necessários Para a gente voltar Ainda que seja Parcialmente Por exemplo Alcoajal no banheiro Dia 19 Dia 18 de abril Dia do livro Montero Lobato Dia 18 de abril A gente precisa Gente se puder Não me inscrever Enquanto estiver falando Eu agradeço Porque O meu leitor De tela Leia aqui Me atrapalha um pouquinho Então Por exemplo Alcoajal no banheiro Isso nós precisamos Então acho Que isso é uma coisa Que dessa reunião Aqui nós já podemos Encaminhar Eu suponho Que seja A PROAD Que seja Responsável por isso Dessa reunião Nós já podemos Encaminhar isso Hoje Agora Essa questão De obras Na sala Eu sei que isso é Mais complicado Isso não se resolve De hoje Mas Dentro das obras Nas salas Por exemplo Cada setor Poderia Mostrar Na próxima Na próxima Quinzena Estou já dando Mais trabalho Nilton Cada decania Poderia Por exemplo Mostrar o seguinte Quais são as salas Digamos assim Que cabem Mais gente Mas que é tão inviável De ser usada Hoje Isso Isso dá para fazer Em 15 dias Então acho que São pontos Que a gente pode Essa coisa Mais física Mesmo Mais arroz Com feijão Mais do dia a dia Independente Da gente Porque Eu acho que A gente Não tem que Pensar Agora Nas questões Mais relativas A Brasília Brasília Esse ano A gente já sabe Como vai ser Então Na medida Do que for Possível Vamos fazer As coisas Dentro do que A gente pode Fazer Com os nossos Recursos Na nossa casa Certo Então Proporia Eu proporia Que a gente Por exemplo Organizasse pontos Que se pudesse Já ir encaminhando Trazendo aqui Para a reunião As salas Tais Tais E tais Não tem condições E as salas Serem importantes Para o número De pessoas Que elas caberiam Dentro daquela Lógica Do distanciamento Social Precisamos de Alcool gel Tem umas coisas Que não dá Para resolver De agora Mas Por favor Não esqueçam A parede E tal Está para cair Amanhã Provavelmente Semana que vem Então vamos olhar Então Eu acho que isso E isso A tal da comissão Que até agora Realmente não deu Eu escrevi aqui Ela foi eleita Dia 12 de novembro Está fazendo dois meses Que ela foi eleita Então Urge que seja urgente Que seja Então eu concordo Que a gente chama Comissão Mas que a gente Coloque os pés no chão Com essa questão De coisas palpáveis Para ver O que a gente pode fazer Para voltar Dia 18 de abril Com tantos por cento Conforme a gente Puder voltar Desculpem se eu Atropelei alguém Mas Não Muito obrigado Professor Não de fato Eu acho que Depois a gente pode Eu vou pegar Então a gravação A gente veja Os pontos levantados E aí a gente Já faz o encaminhamento Daquilo que já dá Para ser encaminhado E o resto A gente vai Vai vendo Mas vamos lá Professora Morena Ah não Desculpe É professor É Instituto Biológico Primeiro Desculpe Isso é Marcelo O professor Vanderlei Falou de alguns pontos Que eu acho São importantes Mas deixa eu só Colocar aqui Quando eu cheguei Na direção Algum tempo atrás Em outubro Mais ou menos Eu liguei Para o almoxarifado A exemplo Do que o professor O professor Zeca Já tinha pedido Para a administradora Dos prédios Ali do CLA Fazer E pedi Álcool em gel Pedi Toalhas de papel Para o banheiro Pedi Sabonete líquido Para os banheiros E Máscaras Também E eles me levaram Isso lá Quer dizer A princípio Eles tinham Disponíveis Porque uma semana Depois Eles marcaram comigo Eu fui lá E recebi Esse material Todo O problema Não tem dispenser Para botar o álcool em gel Na parede E o álcool em gel Que a Unirre distribui Vem nos Saquinhos Que são específicos Para esses dispensers Então assim Não é Tubinho Para botar na mão E distribuir Para as pessoas É para botar nas paredes Então sem o dispenser Fica difícil Manusear Esses Tubinhos Mas Disseram que estavam pedindo Já Para comprar O tal do dispenser Não sei como é Que está agora isso Uma outra coisa É que assim Infelizmente Não é Assim Ah puxa vida Vamos lá Dar uma corrida lá Porque aquela parede Está caindo No CLA Praticamente Todas essas paredes Estão caindo A gente estava Com uma obra No bloco 5 Com os andames Lá justamente Para sustentação De rebocos E coisas Que estavam caindo No meio de um corredor Onde passam alunos Professores Funcionários Todo mundo E essa obra Não pôde continuar Não pôde seguir Porque não teve Pagamento Então assim A gente tem muito Problema de infraestrutura De cupim Nas paredes Também Não é só em imóvel Não é só em Coisas de madeira É um Deus nos acuda Então assim Isso tem que estar Pautado Me parece Como um Aspecto decisivo Para que a gente Possa De fato Aplicar Os nossos planos De retorno Ao presencial Seja de forma Híbrida De forma limitada Ou integral Não importa Para que isso aconteça É preciso recuperar Os espaços Obrigado Obrigado Professor Professora Morena Professora Morena Acho que ela Ela congelou Não Sim Agora sim É Estou aqui Voltei Então Eu compreendo Que o que a gente Está fazendo aqui É um levantamento Daqueles Pré-requisitos Mais fundamentais Para o retorno Em 2022.1 Isso vai subsidiar A comissão Que foi tirada No dia 12 de novembro É isso? Ou daqui Vai sair Uma nova comissão Porque É um pouco A minha dúvida Em relação a isso É como é que a gente Vai operacionalizar O que a gente Está acumulando aqui E uma segunda Questão É que por exemplo No CCRB Acho que até o Newton Pode fazer um informe Muito mais qualificado Do que eu A gente fez Um diagnóstico Da infraestrutura A gente fez Um relatório Então eu penso Que por exemplo Se os outros decanias Também realizaram Algo semelhante Seria cada decania Avaliar Dentro desse relatório Desse diagnóstico Da infraestrutura Aquilo que se constitui De caráter Mais emergencial Então por exemplo Aqueles banheiros Que precisam Ter água Ter cuba Ter um mínimo ali Do estudante De treinamento Funcionando Setores Estratégicos Para depósito De álcool em gel Algo Aquelas salas Que por exemplo A limpeza Do ar-condicionado Critérios de ventilação E por aí vai Eu acho que isso Já existe hoje Acumulado No Centro de Ciências Humanas Penso que é outra Questão Para a gente pensar Nos outros cursos E eu queria saber Como é que a gente Vai operacionalizar Essas demandas Em termos de comissão É um pouco a minha dúvida Eu entendo Professora Que a comissão É uma comissão geral A comissão é tirada Nos conselhos Que ela vai ver Todos os aspectos Da universidade Ensino, pesquisa E extensão E nós aqui na Câmara A nossa Pelo menos o que eu imagino É que a gente Demande a essa comissão As nossas necessidades Que a gente Apresente Os detalhes E como foi até falado Essa comissão Deveria ter vindo a nós Mas ela viria Por exemplo A prograde A decania Então estaríamos Nós estaríamos Nos adiantando Em já pensar As nossas demandas Como grupo Para apresentar Para a comissão Eu acho que A gente não está Querendo roubar Assim Tomar o lugar Da comissão Mas a gente precisa Meio que Deixar claro Que a gente precisa E que essa comissão Funcione Está sem Que tem seu microfone Sim Ângela Eu acho Que nesse sentido Eu entendo De forma alguma Eu propus Que a gente Substituísse Eu acho que É mais ansiedade Para que as coisas Aconteçam Angústia Então acho que Nesse sentido Talvez fosse importante A Câmara De graduação Orientar Que essa atividade Se iniciam Dessa comissão Em caráter Urgente Já com subsídio Eu acho que De certa forma Enquanto Câmara A gente está convocando A própria comissão Já que isso não aconteceu Via reitoria É o que eu estou pensando Assim É como fazer Com que as coisas De fato Andem Na necessidade Que a gente tem Eu estou entendendo Que pelo encaminhamento Pelo que eu estou imaginando Dos encaminhamentos Colocados E das falas Que a gente vai seguir O seguinte caminho Que é Fazer a reunião De Câmara Daqui a 15 dias De novo Para poder ter Essa resposta E já Convidar A comissão Apresentando Já pelo menos Esses pontos Que a gente vai organizar Pela gravação Eu vou organizar O que foi discutido Aqui E se Aí obviamente Todos poderão organizar As suas demandas Particulares E a gente conversar Com a comissão E a partir daí A gente Continua Esse planejamento Eu estou imaginando Esse encaminhamento Temos ainda Duas mãos Levantadas Que a primeira Professora Andréia Fertner E depois A professora Da simografia É só incluir Eu acho que O encaminhamento É esse que você está Resumindo mesmo Mas é que teve Algumas coisas escritas Na sala de conversa Pela museologia E pelo professor Luiz Mesmo Que são Bem objetivas Assim Se nós pensarmos Que vamos trabalhar Em um sistema Que abre E fecha Como vai ficar A questão Da inscrição Nos componentes Nós Na Prograde Nós já temos Enquanto Cursos de graduação Nós temos ideia De quantos estudantes Não estão Apenas naquele ATC ATC é o nome Daquele componente De vínculo Então assim Acho que tem Também coisas Que são nossas Assim Que nós Precisamos Ter noção Saber E ter proposta Para construir Junto com a Com a comissão Tripartite São coisas Bem objetivas Que foram escritas Aqui Nessa sala de conversa Não esquece De salvar Elas não aparecem Na fala Elas estão Eu não estou confiando Muito na gravação Do Google Em termos de Porque o Google Salva o chat Também Então já estou Abrindo aqui O meu bloco De notas E vou Colar Porque de fato Eu não estava Olhando o chat Porque eu estava Olhando a lista Das inscrições Então muito Obrigado Eu vou salvar aqui Coordenação de Cinografia Por favor Oi Obrigada Boa tarde A todos Meu nome é Carolina Bassi E eu só Não vou me demorar Eu só Gostaria de Reforçar A fala Do professor Marcelo Do Instituto Vila Lobos Com relação A manutenção A importância Dessa mudança De mentalidade Realmente Com relação A manutenção Das estruturas Nossas Porque realmente O CLA Como ele disse A gente está Com muito Muito problema E me preocupa Nos preocupa Muito Quando a gente Pensa nesse Retorno Presencial Necessariamente Esbarra Nessa questão Das estruturas Porque ali Ali não Dá Ali não Dá Ali não Dá E essa Reforma No bloco 5 Que abriga Inúmeras Atividades Esse prédio Está interditado No momento E sem Essa previsão Precisa De um término Dessa reforma Por conta Dessa falta De verba Isso Assusta muito Independente Dessa reforma Do bloco 5 Posso dizer Ali com relação Ao nosso prédio Que vive tendo Muito problema Com ovo Também Agora Recentemente A gente teve O concurso Para o professor Efetivo De indumentária Para vocês Terem uma ideia Assim A sala 203 Tem precisado Ficar com a porta Aberta E o ventilador O tempo inteiro Ligado Para arejar E a gente Estava fazendo Prova Na sala Em frente O cinegrafista Que estava gravando As provas Chegou bem Normal Teve uma crise Alérgica Durante a prova Ele espirrava 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 Os alunos Até assim Um pouco Temerosos Por causa Da coisa da covid Alguém espirrando E tossindo tanto Mas Aí ele informou Que tinha alergia Quer dizer O mofo ali É tanto Que Isso Não foi nem novidade Tem muitos Dos nossos Professores Que tem Crises Alérgicas Constantemente A costureira Que trabalha Naquela Sala Tem falado Muito Sobre essa Questão De insalubridade E não Gostaria De retornar Presencialmente Nesse momento Enquanto Esses problemas De infiltração Que tem No nosso prédio Não fossem sanados Eu escrevi Ali no chat Também não tinha Dito Que Eu acompanho Essas questões Já há alguns Anos Bem de perto Fazendo solicitação De reparo E tem se tornado Uma praxe Uma coisa Muito recorrente Que a gente Peça um reparo E a equipe Da manutenção Nos retorne Dizendo Olha Não tem material Só é possível Fazer Então Se vocês Fizerem A solicitação Do material Então Aí a gente Tem que fazer Também Além da solicitação Do reparo A fiscalização Da estrutura É um ponto Que a gente Tem que fazer Outro ponto É solicitação Do reparo Outro ponto A solicitação Do material Que agora Inclui Aquele termo De referência Que tem ficado Tornado tudo Muito mais difícil Queria comentar Disso também Não está ajudando Atrapalha um pouco É Então Isso É assim mesmo A gente Tem que ficar Responsável Por solicitar Também O material Isso acaba Em vez de Facilitar Essa mudança De mentalidade Para que todos Se envolvam Nessa necessidade De manutenção Cria dificuldades Barreiras Né Acho que isso É uma questão Que precisa ser Muito A gente precisa Prestar muita atenção Para poder A gente voltar Presencialmente Eu também tive Que pedir os dispensers Como o Marcelo Falou Que não sabe Se esses dispensers Tem sido solicitados Eles disseram Que estão À procura disso Como eu tinha O concurso Para acontecer No prédio Eu fiquei Muito em cima Deles Até que comprassem Eles compraram Marcelo Os dispensers Para Para Colocar E não sei se Vão servir A todo o CLA Mas Lá no nosso prédio Compraram E colocaram Já instalaram Tá pronto Então é isso Acho que Essa questão Da manutenção Queria grifar Reforçar O pedido Obrigada Obrigada Professora Eu acho Que a gente Temos agora Escola de Arqueologia Professor Flávio Eu acho Que a gente Na fala dele A gente pode Encerrar E aí A gente Faz esse Encaminhamento Que a gente Falou Que eu acho Que é De comum Acordo Se concordo Professor Flávio Por favor Bom gente Eu vou ser muito breve Talvez Pareça fora de lugar Essa fala Mas eu acho Que a partir da fala Do Instituto Do CLA É importante Me parece Da gente Reforçar isso Primeiro Essa ideia Patrimonialista Que a gente tem De grupos individuais Dentro da universidade Então É o meu prédio É o meu centro Essas coisas todas Acho que a gente Precisa olhar Para esse coletivo Com um pouco mais De cuidado Em termos de prioridades A gente tem um prédio Da antiguidade Que é o CLA Nas condições Que o CLA está E muitas das vezes A gente fica brigando Sabe Por umas coisas Que certamente São importantes Mas que existem Prioridades De outra natureza Então A minha relação Com A pró-reitoria De administração Com o cara Da manutenção Viabiliza um pedido Que eu faço Quando na verdade A gente tem outros Que são muito mais Prioritários E emergenciais Do que aquele Que eu estou querendo Então A gente fica A gente compreende A falta de recursos E muitas das vezes Também Uma falta de planejamento A falta de uma série De outras coisas A gente fica brigando Por migalhas Então Acho que quando a gente Chega nessas circunstâncias A gente se depara O quão fragmentado O quão fragmentado Nós somos E nos comportamos Na maior parte Do tempo Pode parecer Muita Muita presunção Inocência Uma coisa utópica Mas acho que a gente A gente cobra Isso tanto De quem a gente forma Pelo menos Me parece Que a gente cobre Essa postura Um pouco mais Compreensiva Dos nossos alunos Do seu ponto de vista Das suas responsabilidades E nos espaços institucionais A gente tende a reproduzir Aquilo que a gente Critica nos outros Então Que fica aqui Um pedido Para a gente Não perder de vista Isso Quando a gente voltar Ou puder voltar De uma maneira Um pouco mais Colaborativa Mais institucional Menos pessoal Essas relações Precisam ser Cada vez mais Institucionais Em termos de prioridade E não da Do meu agrado Ou desagrado De quem está Numa reitoria Ou numa dada Chefinha Obrigado Obrigado Professor Flávio Então eu acho Que a gente pode Encerrar por aqui Então Eu vou fazer A seguinte Eu vou pedir Para a nossa secretária Fazer a ata Da reunião E junto com a Que vou usando A gravação E nessa ata Ela vou pedir Para que ela Pontue As demandas A gente Vou organizar Essas demandas E daqui E vou entrar Em contato Com a comissão Retirada Nos conselhos E aí Nós vamos Então daqui A aproximadamente 15 dias Eu confirmo Exatamente a data Mas eu comprometo A ser Em aproximadamente 15 dias Nós retornamos Já com essas Eu já vou ter Disponibilizado Essa ata E essas listas Ah que bom Que chegou A gravação Do Google Me deixa Mais tranquilo Em relação As minhas Mas Então já Com essa lista Assim que ela Fizer Eu já disponibilizo Pelo e-mail Da Câmara E aí A gente já pode Até pensar Em algumas Já mandar Algumas Algumas Memorandos Da própria Câmara Não Memorandos Da Câmara Porque a Câmara Não é um órgão Que manda Memorandos Mas assim Memorandos Específicas Como o PROAD Foi muito citado Aqui A questão De manutenção Então Se todos Estiverem de acordo A gente Encerra aqui E vai ser Esse o encaminhamento Esse O prosseguimento Na verdade Tudo bem? Todos concordam? Que bom Mais alguém Quer falar alguma coisa Para encerrar? Senão A gente pode Que ótimo Então eu desejo Recuperação Para quem Está assim Como eu Com covid Eu estou Com uma covid Bem leve Não está dando Para abrir a câmera Lembrou, né? Ah, meu Deus Angelo Você também? Mas eu estou Levezinho E eu sou Menino Menino Não tem Tanto apego Com essa minha Cara Minha barba De mendigo Eu não tenho Tanto apego Assim, né? A aparência Certo, certo Melhoras 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 A todos Desejo Saúde E que todos Podemos Continuar Firmes Nessa Nossa Vida Porque no momento Viver Viver sempre É um desafio A gente tem A gente A história Da saúde mental A consciência Sobre a saúde mental É uma coisa Que tem que estar Sempre constante Mas viver Sempre foi um desafio Mas está sendo Um desafio Um pouco maior Nesse momento Então Espero que todos Possam Levar com leveza Essas dificuldades Que nós estamos tendo Mas também com seriedade Para que a gente Possa continuar Com o nosso trabalho Gente Muito obrigado Em breve Vocês vão estar recebendo Os e-mails da Câmara Obrigado Tchau Tchau Tchau